Oi, eu sou o Minimonstro. Hoje eu vou ensinar vocês de tanto receber várias mensagens, né cara? É mensagem demais, eu não dou conta que eu mexo com outras coisas, entendeu? Então, pra responder essas duas pessoas aí, eu vou ensinar pra vocês que tem gente perguntando aí como é que você faz pra você ficar ali em pracinha de noite, correr de noite? Se você não tem medo, não, a primeira coisa que eu falo é que Minimonstro não tem medo. Se você é meu seguidor, Minimonstro e Minimonstro não tem medo. E agora eu vou ensinar uma outra tática pra vocês. Essa outra tática consiste no seguinte, você tá na pracinha, tem gente do lado, não fica igual o mogolão aqui assim, não fica igual o mogolão. Fica assim, fica aqui na atividade aqui assim, entendeu? Ombros, ombros aqui, se liga no hemisfério do ombro. Lembra sempre dessa perna aqui, essa perna é reta, parecia que você tá com a tala, com a tala no joelho aqui assim. Ficou aqui assim, a pessoa que quer olhar já vai falar, esse cara é diferente, entendeu? Esse cara não é de se mexer, outra coisa, outra coisa é o olhar, tá entendendo? O olhar. Fica comigo aí, porque eu não sou de brincadeira, hoje é vídeo sério. O olhar que é o seguinte, o cara olhou pra você, você já olha pra ele com o cara que você mata o cachorro dele, velho. Entendeu? Você já olha pra ele com o cara que você mata, não, cachorro não, velho, tadinho. Cachorro não, que você mata o hamster dele, se ele demora, ele mata o hamster dele. Outra coisa. Outra coisa que não pode faltar é a cuspida. A cuspida que é o seguinte. Ó, a cuspida juntamente com isso aqui. Vocês vão pegar fazendo tipo um hang loose. Tem gente olhando pra você demais, você mandou um aqui, ó. Mandou esse aqui. Se não parou de olhar, não foi suficiente, vocês vão fazer a cuspida. A cuspida é o seguinte, não é a cuspida de mangolão. Aquela cuspida assim, não é. É a cuspida do quê? Do movimento unilateral. Presta atenção, presta atenção, que eu vou ensinar uma vez só. É o movimento dos lábios inferiores e superiores. É aqui, ó. O cara olhou demais, por ser assim, ó. Por quê? Cuspida de ladinho, quem olha vai falar assim, rapaz, esse cara tem costume de cuspir. Essa mina aí tem costume de cuspir, hein. Entendeu? E lembra sempre, dá uma pose aqui, ó. Relaxadão. Pra quem você tá preocupado, relaxado. Relaxado aqui assim, ó. Lembra sempre do ombro. Ó. Movimento do ombro. Lembra sempre do ombro. Relaxadão. Relaxadão. Na hora de andar, você não vai andar com o mangolão aqui assim. Você vai andar no talento, você vai andar na atividade aqui assim, ó. Entendeu? O cara olhou e lembra sempre do pé aqui, ó. Você lembra da tala no joelho. A tala no joelho aqui assim, ó. Sempre assim. E a tala no joelho e o movimento dos ombros. Que é o quê? Um para a lua, outro para a terra. Poder do céu e da terra. Ninguém te dete. Entendeu? Lembra sempre dos lábios inferiores. Outra coisa. Vai correr na rua. Você não corre igual o mangolão aqui assim. Entendeu? Você corre. Você corre aqui na atividade aqui assim, ó. Ó. Você corre o quê? Relaxadão. Tomou dois jazepã e foi correr. Cinco gotas de ribotril e foi correr. Relaxadão. Entendeu? E lembra sempre. Vamos recapitular aqui, ó. Bora aplicar. Você tá lá na pracinha. Relaxadão. Tá lá no joelho. Movimento dos ombros, céu e terra. Você tem a força, você tem o poder. Já tô falando. Movimentou. Uma forçada de tríceps. Se precisar, se você não tiver tríceps, força o que tiver. Aqui, ó. Tala no joelho. Jogou aqui. Olhou demais. Aí você lembra. Olha que eu mato seu hamster. Aqui, ó. Aí não funcionou? Você já manda com os pedidos, ó. Entendeu? Lembrando sempre do lábio. Inferior e superior, eles têm que trabalhar junto. É tudo um conjunto esquema. E o andar relaxado. Lembra? Tomou dois jazepã e cinco gotas de ribotril aqui, ó. Andar relaxado. Fez isso, irmão. Não tem quem mexe. Beleza? Fica a dica do mini monstro aí. Ensinei só essa vez. E é nós. Tamo junto. E tchau.